Ai que saco! Entra, vai. Nossa, já vi que voltou da Europa muito mais educada, mais gentil. Nossa, você tá linda! Você também, tá bem bonitinha. E aí, mãe? Vai agora se explicando e não me enrola. Explicar o quê? O beijo na boca que você deu no João, sua safada! Você já soube, é? Não era pra eu saber. Você beijando meu noivo na frente de todo mundo saiu em todos os jornais, Mônica. Eu ia te contar. Ia me contar o quê, sua traíra? Você tem que respeitar o que é meu, entendeu? O João é meu. Ele é meu e você é muito da safada, hein? Ele que me convidou pra festa beliana. Ah, e aí? E aí você foi logo dando golpe, é isso? Você pirou, Mônica? Minha melhor amiga dando em cima do meu noivo, beijando ele na frente de todo mundo? Você achou o quê, menina? Você achou que eu piedosa ia te perdoar? Eu vou comer seus olhos, sua ameba. Ah, dá um tempo, Mônica. Também não foi assim, tá? Não precisa fazer esse drama todo. Você nem curte o João Pedro. Ó, se eu curto ou não, o problema é meu. Ele deu mole pra mim. Ah, é? Ele deu mole pra você? Olha aqui, Mônica. Eu não sou vidente não, mas eu sou capaz de jurar que você tá em cima dele até hoje. Eu sou capaz de jurar que eu conheço o João. Eu conheço você e você é muito da safada, sua ordinária! Parem! Vai pra fora, mãe. Esse assunto é meu e da Mônica. Eu te avisei, Mônica. Eu não tive culpa, foi o João. Eu te avisei! O idiota é você! Quem mandou ir pra Europa e deixou a sua filha? Eu te avisei, Mônica! Eu te avisei! Olha aqui, eu vou te esganar! Menina, eu vou te esganar! Tem que esganar! É a Cristal! Cristal? Dona Nossa! Quem é Cristal? Ninguém, minha filha! Ninguém! É a namoradinha do João! Tá lá! Com ele em Miami! Como assim? Mas o que você tá vendo? Os críticos estão chegando na sala! Namoradinha do João? É piada, né, Mônica? Não! Ele adora Cristal! Nós íamos te contar, minha filha! Nós não íamos contar nada! Isso é um problema da Marion com João Pedro! E da língua aruda da Mônica! Além de beijar o João, ainda quer envenenar a Marion, não é? Eu não tive culpa! Ele me deixou! Preferiu a modelo e viajou com ela! Você é uma descarada, Mônica! Filha! É melhor você esfriar a cabeça! Cristal!